Olá meus caros, eu sou Paulo Henrique Araújo, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no seu canal PHVox e hoje falaremos sobre o épico discurso de Donald Trump neste que foi o quarto e último dia da convenção republicana na cidade de Milwaukee. Onde Donald Trump foi confirmado como candidato republicano e anunciado aí como seu parceiro de chapa, o senador Vance. E agora nós temos aí oficialmente a sua candidatura. Mas antes de falarmos sobre isso, já vou pedir para você fazer o CCC, curta, comente e compartilhe neste vídeo. A gente conta muito aí com o seu apoio para que esse vídeo e essa análise possa chegar a cada vez mais pessoas. E você sabe, o PHVox é o seu canal especialista na cobertura das eleições americanas desde 2019. Aqui nós cobrimos a eleição e não somente a eleição, mas a política americana todos os dias. Certo? Muito bem meus caros. Então eu quero começar aqui falando sobre o clima que foi esse último dia de convenção. Foi um clima festivo. Foi muito mais do que um clima de celebração política. Existia ali uma celebração no público, na plateia, quanto à possibilidade de eles ainda estarem ali por conta, obviamente, do atentado que Donald Trump sofreu no estado da Pensilvânia no último sábado. E esse clima de festa era possível ser visto em todas as pessoas e as delegações de todos os estados que estavam ali representados na plateia. Tinham diversas personalidades do mundo político e não. Tivemos ali diversos discursos também de cantores, pessoas ligadas às artes marciais e tantas outras áreas. Mas vale destacar que personalidades políticas republicanas estavam no local também. Como o presidente da Câmara dos Deputados, nós tivemos ali diversos senadores e vários apoiantes de Donald Trump. Dentre os discursos, nós tivemos vários deles, um dos principais foi o de Mike Pompeo, ele que foi o secretário de Estado dos Estados Unidos durante os últimos dois anos do mandato do 45º presidente, ou seja, Donald Trump. E foi muito interessante o discurso de Mike Pompeo. Mike Pompeo falou cerca de uma hora e meia antes de Donald Trump subir ao palco. E ele fez questão de chamar atenção para a questão da segurança nacional. Citou a questão dos balões espiões chineses que estavam aí flutuando dentro dos Estados Unidos sob a administração Biden. E falou que se aquilo acontecesse com Trump, ele certamente estaria demitido. Ele fez questão também de ressaltar a política externa e se colocou como principal diplomata na era Trump. E ali elencou vários feitos, dentre eles que Donald Trump foi o primeiro presidente desde a Segunda Guerra Mundial a não iniciar ou entrar em algum conflito fora do território. E foi eficiente em conter vários outros. E ali ele lembrou que só foi Donald Trump sair que nós tivemos vários conflitos eclodindo no mundo devido à ineficiência da diplomacia e das políticas externas da administração Biden. Então ele também colocou isso muito em xeque. Um ponto que chamou a atenção no discurso de Mike Pompeo foi que ele falou duramente contra Vladimir Putin e a invasão da Ucrânia. E também ele fez questão de lembrar que as ações que envolviam a política externa não somente impediam Putin de avançar neste sentido, mas também freavam o ímpeto principalmente da China. E chama a atenção Mike Pompeo ter ido ao palco, porque hoje todas as pessoas que subiram ao palco, eu vou falar um pouco mais disso à frente, foi assim milimetricamente pensada por Donald Trump em pessoa. Ele fala disso no seu discurso. E isso dá aí um balão de ensaio. Numa possível eleição de Donald Trump é muito possível que tenhamos Mike Pompeo de volta na sua administração. Quem sabe novamente como secretário de Estado. O que é uma boa notícia quando a gente fala do campo das relações internacionais e da quantidade de conflito que hoje o mundo está imerso. Mas além de Mike Pompeo, nós tivemos outras pessoas que subiram ao palco. Um deles foi muito até nostálgico, foi ver Hulk Hogan, o clássico lutador do que nós chamamos no Brasil de telecatch. Ele que é o lutador de luta livre, lutador de luta livre é ótimo, mas ele que é um ex-lutador, um lutador aposentado, subiu ali para dar o seu endorsement a Trump. Vários músicos, dentre eles Kid Rock. E o Kid Rock ele adaptou uma música ali contra o sistema, contra o Deep State e o establishment americano. E trouxe a questão também do que aconteceu do atentado contra Donald Trump. Falando que tentaram derrubar ele, não conseguiram. E trouxe ali aquele jargão que ficou muito famoso. Fight, fight, fight. E o interessante foi que ele fez isso com um sampler em cima da música Sad Patrol, do Metallica, do álbum Black, de 1991, da banda Metallica. Foi muito interessante de ver. E Donald Trump adentra dentro do local onde estava acontecendo o último dia da convenção, sozinho, primeiramente. E ele entra ao som de Back in Black, do ACDC, também do álbum homólogo Back in Black, de 1980. E foi muito interessante, né? A trilha sonora que estava ali dentro da convenção republicana Hard Rock, Rock and Roll, Heavy Metal. E isso foi muito presente. Posteriormente, né? Mais ou menos em torno de uma hora depois, quando já estava ali próximo de Donald Trump entrar no palco, a Melania Trump entrou também com uma trilha sonora específica, chamando a atenção para a primeira dama exclusivamente. A primeira dama que essa semana teve um grande destaque na mídia por conta da sua carta à nação americana que ela escreveu logo após o atentado, num tom reconciliador e de união, e que também fez parte aí de todos os discursos que foram feitos. Um outro discurso que também merece destaque foi o do filho de Donald Trump, e aí o seu sucessor principal nos negócios, o Eric Trump, né? Ele fala sobre o orgulho de fazer parte da família Trump, o orgulho que ele tem do seu pai como lutador, e ali ele fala sobre as conquistas que o pai dele teve ao longo de toda a vida dele como empresário, não apenas como presidente americano. E nesse momento, começaram a passar vários momentos da vida de Donald Trump, entrevista dele nos anos 80, nos anos 90, no começo dos anos 2000, falando sobre diversas situações dentro dos Estados Unidos e que ele gostaria que mudasse. E o interessante é que várias coisas do que ele disse que gostaria que mudasse, ele conseguiu entregar isso quando ele foi presidente dos Estados Unidos. Então foi uma chancela muito grande. Nós tivemos também amigos de Donald Trump, que não são pessoas midiáticas, e que foram ao palco falar sobre Donald Trump na intimidade. E o tom de todas as pessoas que subiram ao palco para falar de Donald Trump foi para falar como é Donald Trump, quem é o homem Donald Trump fora do campo político. E isso, obviamente, ficou muito claro como uma estratégia da campanha de Donald Trump para mostrar que ele não é esse demônio todo que a mídia pinta e que os próprios democratas pintam dele o tempo inteiro. Então nós tivemos, assim, histórias fantásticas, como de um amigo dele que perdeu um filho para as drogas. E ali ele fala como Donald Trump o apoiou todo o tempo. Inclusive, quando o filho dele faleceu, Trump já era presidente. Trump fez questão de ir ao hospital quando o filho dele estava nos últimos momentos de vida. esteve com ele o tempo inteiro, deu todo o apoio, né? E ele fez questão, assim, de dizer que, mesmo com todo o peso do cargo que ele ocupa, de todo o trabalho que ele tem em prol da nação, ele fez questão de tirar um tempo para estar ali, para me apoiar, para colocar a mão no meu ombro, para estar comigo e com a minha família. E aí ele fala, e aqui eu tenho, né, o cartão estudantil do meu filho no peito. Eu tenho esse anel que eu sempre ando com o meu filho no peito também, que é a herança, né, que eu tenho do meu filho, aquilo que sobrou. Mas o meu filho, ele era um grande músico e tocava guitarra. Só que eu fiz questão de pegar aquela guitarra que eu achei que passaria comigo a vida inteira e dar de presente para o Donald Trump, por tudo que ele fez pela minha família, por todo o carinho que ele teve. E Donald Trump, ele não pegou essa guitarra e guardou dentro de um armário na casa dele. Ele colocou ela na entrada do principal edifício das suas empresas. Então todas as pessoas que visitam as empresas Trump veem aquela guitarra e ali tem a lembrança do legado do meu filho, né. Então isso permeou muito, né, todos os discursos. Quem é a figura humana, quem é a pessoa Donald Trump fora do personagem, né. Esse foi um ponto também muito importante. E aí nós tivemos um momento que Donald Trump sobe ao palco. Quando Donald Trump sobe ao palco para fazer o seu discurso. Ele sobe com ali uma apresentação ao vivo daquela música, né, American Proud, né, o orgulho de ser americano. A canção foi cantada ao vivo, inteira, na íntegra, né, com o Donald Trump ali em cima do palco. E após isso ele começa fazendo o seu discurso. Ele agradece a todos que estavam ali. E ele faz questão de lembrar o passo a passo de como foi o atentado que ele sofreu desde o começo da tarde. Como estava ocorrendo, qual que era o planejamento para o comício, o que ele estava pretendendo dizer, qual que era, como as pessoas estavam. E aqui foi um ponto muito interessante que eu achei. Porque por mais que todos esperassem que Donald Trump fizesse ou tivesse uma postura vitimista em cima da questão, ele não fez isso. Ele fala dos eventos, mas de uma forma muito mais encorajadora pelo que aconteceu, ou seja, ele ter sobrevivido, do que se colocando como uma vítima da violência política, como é comum dizer aí pelos revolucionários hoje em dia. Então foi um tom muito interessante. E ele fala que ao final, quando ele vai descrevendo ponto a ponto, quando ele vira para apresentar o gráfico, ele até mostra o gráfico que ele falou que não chegou a ver, mas ele falou que quando ele virou, pelo milésimo de segundo que ele virou para olhar para o gráfico, ele falou que sentiu algo queimando com muita força na orelha dele, um barulho, e ele falou, acho que isso é tiro. E aí foi quando ele teve o reflexo de abaixar, depois o pessoal do serviço secreto foi ali protegê-lo. E ele fez questão de elogiar os agentes do serviço secreto. Está havendo ali uma forte perseguição, entre aspas, uma cobrança, seria a melhor palavra, em cima do serviço secreto americano. Mas o Donald Trump não entrou nessa questão, ele somente agradeceu e chamou de heróis todos os agentes do serviço secreto que ali estavam, cuidando da sua segurança. Um outro ponto que foi marcante foi quando ele falou do ex-bombeiro, o bombeiro aposentado, que morreu no ataque. Ele foi baleado com um tiro na cabeça. Donald Trump fala sobre ele, fala sobre a ligação que fez para a esposa dele, que conversou com a esposa dele por telefone, conversou também com os outros que foram feridos, outros dois americanos que ficaram feridos, mas estão melhor, já não estão mais correndo risco de morte nesse momento. E ele agradeceu à nação americana, porque em cinco dias eles conseguiram já reunir 6,3 milhões de dólares para essa família. Inclusive, ele agradeceu a um amigo dele, tirou do bolso um cheque de um milhão que seria ali destinado às vítimas. E ele falou que ele sabia que esse dinheiro não iria trazer de volta aqueles que foram perdidos, principalmente o bombeiro que faleceu nesse ataque. Ele fala ali, ele deixa isso claro, que disse isso para a viúva. Ela agradeceu, falou que realmente nenhum dinheiro iria cobrir ou suprir a falta que aquele pai ia fazer. E o Donald Trump fala que foi muito heróico da forma que ele morreu, porque quando ele ouviu os tiros, ele se jogou em cima da esposa e dos filhos para protegê-los. E por isso ele morreu, porque aquela bala poderia e com certeza teria ido para alguém da família dele. E o Donald Trump agradece ao batalhão de bombeiros ao qual ele pertencia, e aí ele vai para o lado do pau que anda, e ali estava exposta a roupa de bombeiro dele com o capacete. O Donald Trump vai até o local, ele fala, esse cara faz uma homenagem, pede um minuto de silêncio, depois tem uma salva de palmas muito emotiva, muito forte, para a vítima desse atentado, e foi uma bonita homenagem, porque o Donald Trump trouxe todo o peso emocional, não para si, mas para quem foi a vítima e as outras vítimas que sobreviveram ao atentado. Ali ele trouxe a carga emocional e não para ele mesmo. E aí ele fala que ele não deveria estar ali hoje, que não era para ele estar ali hoje. E aí as pessoas começam a dizer, gritaram junto assim, você deveria, você deveria. E ele fala, não, eu agradeço, mas eu não deveria estar aqui hoje. Eu não deveria, eu só estou aqui por causa de Deus Todo-Poderoso. E eu posso sentir que eu fui salvo por ele, que a minha vida foi salva somente pelo Todo-Poderoso. E aqui, me desculpem a travadinha, porque eu estava com o termo em inglês, The All Might, que ele estava falando ali, eu fui assistindo a transmissão. E pegando aquele clima que nós tivemos das pessoas falando de Donald Trump, Donald Trump fez questão de agradecer diversas pessoas nominalmente e contando pequenas histórias com cada uma das pessoas. Ele falou do Kid Rock, falou do Rookie Rogan, falou do filho dele, falou do vice dele. E algo que chamou a atenção foi do Donald White, que ele fala que o Donald White estava provavelmente de férias pela primeira vez nos últimos 10 anos. E ele pediu para a equipe dele ligar para o Donald White, para ele vir para a convenção fazer o discurso. O Donald falou, nossa, eu estou longe dos Estados Unidos, estou em um lugar isolado, eu estou com a minha esposa, não vai dar para ir. E aí ele falou, bom, tudo bem, eu entendo, ele merece tirar férias também. E ele falou que depois de meia hora a secretária dele veio até ele e disse, não, olha, o Donald White ligou e falou que vai vir. E aí o Donald Trump fez questão de agradecer a esposa do Donald White, porque ela ficou no lugar das férias, no local onde eles estavam de férias, que não foi divulgado. O Donald White veio para os Estados Unidos, fez o discurso, e assim que acabasse a convenção, ele iria voltar junto da esposa dele. E aí o Trump faz um agradecimento pessoal à esposa do Donald White também, trazendo esse tom mais intimista. Isso também foi algo que marcou muito. A primeira hora do discurso do Donald Trump foi bem focado em todos esses aspectos. Um outro ponto que chama a atenção foi que o Donald Trump, ao contrário do que nós estamos vendo nos últimos quatro anos, ele não ficou ali citando diretamente o Joe Biden sempre. Ele citou o Joe Biden uma única vez e falou que essa vai ser a única vez no meu discurso que eu vou citar esse nome. Eu não vou falar mais dele, só vou falar dele agora. E aí ele cita o Joe Biden uma única vez. E isso daqui, pessoal, eu achei muito importante no discurso do Donald Trump. Por quê? Porque o Trump, ele sabe, assim como a sua campanha, é que hoje, nesse exato momento, na fotografia do momento, dia 19 de julho, a possibilidade do Donald Trump enfrentar o Joe Biden é baixa. Joe Biden, assim, já está quase numa situação não de se ele vai deixar a campanha, mas de quando. Na fotografia de hoje isso está muito forte. Então foi aí uma medida acertada. O que vai de encontro, ou seja, choca-se com a estratégia que foi adotada na época do debate, quase um mês atrás. Na época eu até fiz aqui uma análise para vocês, falando que o Donald Trump e a sua campanha poderiam ter caído numa armadilha democrata. Onde eu dou todos esses detalhes, você encontra esse vídeo aqui no canal. Quando o Trump começou o seu discurso, ele estabeleceu um tripé, que foi a base de todo o discurso dele. O principal ponto que ele tocou o tempo inteiro foi a questão da imigração. Esse foi um tema que permeou o discurso em vários momentos. O segundo ponto foi o da independência energética. E o outro ponto foi o de reforçar a indústria nacional. Então todos os tópicos do discurso do Donald Trump foram bem montados em cima desse tripé, dessas três bases principais. E que também reflete bastante o que foi a primeira candidatura e primeiro mandato dele. Tanto o discurso de candidatura quanto as bases daquilo que ele veio ali implementando durante o seu mandato, que foi de 2017 até o início de 2021. No campo energético, o Donald Trump falou, entre outras coisas, contra as concessões tributárias de energia verde que estão sendo dadas para os carros elétricos. E aqui é um ponto muito interessante, porque o que ele disse? Esses carros elétricos não estão sendo fabricados nos Estados Unidos. Estão sendo fabricados na China e importados para cá com grandes subsídios tributários. E isso está fazendo que a indústria americana automobilística seja ali enfraquecida. Empregos estão sendo perdidos. E ele fala que uma das maiores plantas de produção de carro elétrico também começou a ser fabricada no México. Para quê? Para serem importados para dentro dos Estados Unidos, pagando quase nada de imposto. E aí ele fala que é preciso fortalecer a indústria nacional e parar de demonizar os carros a combustão. Porque isso é uma psicose e que isso não deveria acontecer. E que sob o mandato dele, os carros a combustão seriam bem-vindos, eles seriam ali valorizados e nos Estados Unidos eles seriam vendidos com muito orgulho. E ele fala que se você vai trazer carros elétricos para dentro dos Estados Unidos, eles vão ser tributados. E se for necessário, ele irá tributar esses carros em 100% do valor ou até mais, até 200%. E se alguém quiser fazer carros elétricos para ter boas concessões tributárias, ou seja, economizar imposto de produção, que esses carros devem ser fabricados dentro dos Estados Unidos e que os trabalhadores americanos precisariam ser valorizados. E lembrou que muitos sindicalistas, na verdade, estão ali trabalhando para o Partido Democrata e contra os trabalhadores. Não estão apoiando iniciativas que promovam o fortalecimento da indústria. E até falou que se você está ligado aí a algum sindicalista que faz isso, ele deveria ser demitido, porque ele não está defendendo ali os interesses da classe trabalhadora. De outra forma, ele fala que não se fala mais sobre o sonho americano e que o governo dele vai ser o governo do resgate do sonho americano, que isso é algo que está se perdendo, que é a ascensão da classe média. E é importante que a classe média esteja sempre em crescimento, porque é a força motriz dos Estados Unidos. E aqui, Donald Trump, ele deu um tiro no alvo, sem trocadilhos infames, mas foi bullseye, como diz aí o ditado, a gíria em inglês, foi no alvo mesmo, porque ali ele falou para o homem esquecido da América novamente, The Forgotten Man of America, e justamente no Rust Belt ali, ele estava falando justamente no cinturão da ferrugem, onde nós temos aí o Blue Wall, que é o paredão democrata, no Nordeste americano. Já ali no centro, é centro-leste para quase o Nordeste dos Estados Unidos. E é a região onde nós tivemos a maior perda de empregos no setor industrial, justamente por conta da China. E Donald Trump, ele conseguiu trazer muitos empregos, muitas indústrias novamente no seu mandato, e ele promete voltar com essa ação. E aponta aí a questão dos carros elétricos, justamente falando que eles não são tão verdes, que eles não são... Tudo bem, eles não poluem quando estão girando, mas para produzir energia, existe ali sim, toda uma questão de infraestrutura que é necessária para gerar aquela energia elétrica, e fala novamente das questões tributárias também. Na questão do petróleo, ele fala que desde o primeiro dia do mandato dele, ele vai assinar ali uma ordem executiva para os Estados Unidos voltar a fazer o fracking, e voltar a fazer a exploração dos combustíveis fósseis, e aí ele está falando de petróleo, está falando do gás de xisto, entre outros, da maneira que deve ser, porque ele fala que existe um rio de ouro líquido embaixo dos Estados Unidos, e obviamente ele estava ali se referindo a petróleo. E ele coloca isso como um ponto essencial, que dentro do território americano existe petróleo e outros combustíveis fósseis o suficiente para dar toda a autonomia energética aos Estados Unidos, para não depender da compra de petróleo externa, como por exemplo da Rússia e da Venezuela. Então é um outro ponto que chama muito a atenção ele focar nisso, na autonomia energética que os Estados Unidos perdeu graças ao Green New Deal do Joe Biden. Na questão da imigração, Donald Trump também falou sobre as ações que ele tomou, porque muitos países ajudavam na imigração ilegal, e quando ele devolvia esses imigrantes ilegais, fechavam aeroportos, não aceitavam pessoas da própria nacionalidade que estavam sendo enviadas para lá, e muitos deles eram criminosos, e eu vou falar um pouco mais sobre isso. E ali ele fala que quando ele começou a perceber esse movimento, ele começou a ligar para os governantes desse país e falou, olha só, se vocês continuarem fazendo isso, não terá mais nenhum ajuda humanitária, mais nenhum subsídio, nada econômico que os Estados Unidos estão oferecendo para vocês. E rapidamente esses países passaram a mudar a política. Isso aqui é interessante porque o Donald Trump fez questão de mostrar que ele vai colocar em prática, de maneira efetiva, como ele fez no primeiro mandato, a política de usar o poderio econômico dos Estados Unidos para ajudar os verdadeiros parceiros, e também como uma arma para levar os países que estão se utilizando dos Estados Unidos para, na verdade, adotar políticas que ajudem o país americano. Aí, colocando o seu lema America First, em volga, ali no palco, onde ele foi amplamente aplaudido. E nesse ponto foi muito interessante porque ele falou abertamente sobre Nicolás Maduro. Ele fala sobre a Venezuela, fala sobre Caracas, e ele fala como o governo venezuelano estava utilizando também a imigração em massa para enviar maus elementos para os Estados Unidos através dessa travessia de fronteira ilegal. E ali, apesar de ele não citar Nicolás Maduro propriamente dito, ele fala das eleições venezuelanas, e ele fala que se o Maduro for eleito nas eleições agora de 28 de julho e de Biden, a próxima convenção teria que ser feita em Caracas. E o porquê que ele disse isso? Porque Biden estaria tornando Caracas uma cidade extremamente segura, porque está importando todos os criminosos venezuelanos. E ele cita alguns crimes cometidos por criminosos venezuelanos, com ficha criminal dentro da Venezuela, que foram enviados para dentro dos Estados Unidos. Cita alguns crimes que envolvem estupro, latrocínio e a morte de mulheres, inclusive. Então, é um ponto também que chamou bastante atenção, como ele bateu fortemente no regime venezuelano. E isso foi um ponto interessante, porque o Donald Trump, ele deu uma atenção ali, em boa parte do seu discurso, para a América Latina. Então, percebia-se que ele estava falando em alguns momentos da Nicarágua, ele falou em alguns outros momentos de Honduras também, mas ele falou também nominalmente de Cuba. E aí, ele chama a atenção para a questão da Rússia, porque ele fala que a Rússia estava sob controle, Vladimir Putin estava sob controle quando ele era presidente. E agora, sob a administração atual, ele não cita nominalmente o Biden, mas ele fala sobre a administração atual, o governo que aí está, nós temos navios militares russos, e também submarinos nucleares a 60 milhas da Flórida. E aí, ele repete, vocês perceberam isso? Que nós temos navios e submarinos nucleares russos a 60 milhas da Flórida. E isso está acontecendo sobre esse governo falido nas políticas externas. E aí, ele fez uma defesa também das forças armadas americanas, porque elas têm sido muito acusadas de serem atualmente forças armadas woke, que, inclusive, é uma coisa que a propaganda russa vem fazendo, né, sobre o exército americano em várias e várias e várias vertentes, desde lá da questão da OTAN, na guerra da Ucrânia, até mesmo ataques diretos dentro dos Estados Unidos, através das mídias sociais. E ele fala que o governo americano, ele, o atual, ele promoveu essas políticas, e algumas pessoas que não são boas, que estão no alto comando do exército, que são esses lacradores, que fazem parte dessa cultura woke, mas isso não são as forças armadas americanas, e que isso também vai acabar sob um novo mandato. Ainda em relação às políticas externas, ele falou que, se ele fosse o presidente, Vladimir Putin jamais teria tido a coragem de invadir a Ucrânia. E que isso só foi feito graças à ineficiência de Joe Biden, e como Putin percebeu a fraqueza da administração Biden na saída de Cabu, ali no aeroporto de Cabu, aquela tragédia toda que aconteceu, na retirada das tropas americanas do Afeganistão. E isso, para quem acompanha aqui o Pegavox, não é a novidade. Nós falamos já bastante sobre isso, e ali mesmo na época, quando descobrimos praticamente em tempo real todo aquele desastre, nós falávamos que ali estava aberta as portas para todos os inimigos dos Estados Unidos colocarem ali a cabeça para fora da casinha. E, de fato, foi o que aconteceu. Foi ali o que nós pudemos assistir. E ele também volta a bater na questão do Afeganistão, onde ele fala que hoje o maior estoque de armas do mundo, ou um dos maiores, melhor dizendo, está no Afeganistão. E isso não é porque o Afeganistão comprou armas no mercado negro ou coisas do tipo, mas foi porque a administração Biden deixou mais de 80 bilhões em armas de lá. E o regime de Cabu, o Talibã, está utilizando essas armas, vendendo no mercado negro e vendendo muitos equipamentos que outros países não tinham, como helicópteros, alguns tipos de armamentos leves, para o Irã, a China e a Rússia, para eles fazerem engenharia reversa. Então ele cita também essa vergonha que foi para o exército americano promovida pela administração Biden. Ele também fez questão de citar o Irã, e ele fala que as políticas, tanto de Obama quanto do Biden, foram péssimas em relação ao Irã, e citou o caso de uma recente entrevista de um senador democrata que estava dando uma entrevista a um programa de TV, e ele falou, olha, gostem vocês ou não do Donald Trump, mas quando ele era presidente, o regime iraniano estava falido, sem a possibilidade de conseguir dinheiro, e não estava avançando com o seu programa nuclear, que é diferente do que está acontecendo hoje. E aí ele falou, ainda existem democratas que falam a verdade. E aí ele fala que, graças à administração Biden, os cofres iranianos foram enchidos novamente. E isso também vai no ponto de uma notícia que nós trouxemos aqui anteriormente, nos últimos meses, quando o governo Biden autorizou o descongelamento de vários ativos do regime dos ayatollahs iranianos que estavam presos no exterior. E isso ajudou aí a abastecer muito os cofres iranianos. Novamente, o Donald Trump fez questão de lembrar que o Irã está muito próximo de obter uma bomba nuclear. E ele coloca que isso deveria ser inaceitável para um regime que fomenta o terrorismo. E para finalizar um outro ponto importante do discurso de Donald Trump, foi quando ele colocou a questão da defesa da democracia. Ele falou, olha, dizem que a democracia será destruída por mim. Só que, na verdade, quem está trabalhando para salvar a democracia sou eu. E ele cita a questão das eleições, ele fala que nunca mais vai acontecer aquilo que aconteceu em 2020, que todos os gatilhos de segurança estão sendo feitos dentro de cada estado, dentro do próprio Partido Republicano, e que seria uma eleição diferente. Conclamou o povo a ir votar, falou que precisa de uma enxurrada de votos e, novamente, trouxe aquele espírito de união. Isso que chamou a atenção. O Donald Trump abandonou o discurso de choque que sempre o caracterizou e ele está se colocando como o candidato que vai trazer mais uma coesão aos Estados Unidos. E ele fez questão de deixar claro que ele não está ali para governar somente em quem votou nele, mas ele quer ser o presidente que vai melhorar a vida de todos os americanos. E aí ele fala das minorias. Ele fala que não importa se você é negro, se você é latino, se você é um imigrante legal. E aí ele fala que os imigrantes são sempre bem-vindos dentro dos Estados Unidos, mas desde que sigam o processo legal. Fala que os Estados Unidos foram uma nação construída por imigrantes, mas que a coisa precisa ser justa, inclusive com aqueles que seguiram todo o processo legal. Não pode ser injusto e de forma que aumente a violência e o número de mortes de cidadãos americanos por criminosos que estão entrando também aos milhares dentro da fronteira. Bom, meus caros, e o ponto alto que eu acredito que teve ali na questão emocional dentro desse discurso do Donald Trump foi justamente quando ele fala sobre a luta, o fight. Fight. E isso esteve também em outros discursos como o do Kid Rock e o do Eric Trump. E essa questão do fight ela chamou muita atenção. Aquela imagem icônica dele de Punho Cerrado gritando três vezes lute, porque ela trouxe algo que foi além do campo político eleitoral. Mas ali, naquele momento, o Donald Trump falava sobre uma luta que muitas pessoas, eu diria que milhões de pessoas, e aí incluo também aqui o Brasil, estão em luta contra os regimes opressores e o processo revolucionário que a esquerda vem implementando. Seja através do esquema russo-chinês, seja através dos jogos globalistas, seja através das jihads islâmicas ou de qualquer outro intento revolucionário que nós estamos assistindo. E justamente por isso que nós aqui do PH Vox lançamos na nossa loja a camisa que simboliza esse momento. A camisa fight, com o Donald Trump logo após sofrer esse atentado. Uma criação aqui da nossa equipe que com muito orgulho nós colocamos e que já vem sendo um sucesso de vendas. Então, garanta a sua. Agora mesmo, o link está aqui na descrição desse vídeo e com uma opção de frete grátis para quem atender o número mínimo de R$200 em compra. Você tem lá do P ao XGG em cortes masculinos e o feminino no Baby Look em diversas cores e também muitas outras estampas à sua disposição. Bom, meus caros, então eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, eu quero agradecer a audiência, pedir que você deixe o seu like, que você comente e compartilhe. Lembrando sempre, joelho no chão, santo terço, sempre a mão, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.